E Bolsonaro falou hoje ao Jornal da Record com exclusividade. A entrevista ao repórter Eduardo Ribeiro aconteceu na casa do candidato no Rio de Janeiro, onde ele ainda se recupera do ataque à faca que sofreu no mês passado em Minas Gerais. É a primeira vez que Bolsonaro fala depois de deixar o hospital. Olá, candidato. Tudo bem? Muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Obrigado pela oportunidade. Espero poder colaborar para com o Brasil, por favor. Vamos sentar? Candidato, essa é a sua primeira entrevista desde a alta médica. Eu imagino que todo brasileiro, nesse instante, independentemente da opção político ou partidária, quer saber como é que está o estado de saúde do homem Jair Bolsonaro numa semana tão decisiva. Qual o seu estado de saúde agora? Primeiro, eu só tomei pé da gravidade do atentado, dois dias depois do mesmo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu costumo dizer que Juiz de Fora não foi onde eu levei uma facada, foi onde eu nasci de novo. Então, meu eterno agradecimento aos mestres da Santa Casa de Juiz de Fora. Fui, então, para o Alberto Einstein, em São Paulo, e uma semana depois, eu fui submetido a uma nova cirurgia, tendo em vista o quadro infeccioso que se aproximava. Porque a agressão, ela cortou muita coisa dentro de mim, e uma das coisas muito graves, cortou o intestino grosso, onde você espalhou fezes por todo o organismo. Então, o problema de infecção geralizada se fazia presente. Foram momentos difíceis, não esperava estar na situação, ainda mais que eu sou um homem de combate. Eu gosto de estar na rua, conversando com o povo, desembarcando aeroportos, fazendo palestra. Gosto de ação. De repente, não são recomendações, são determinações médicas para que eu respeitasse os limites do meu corpo. Num momento, dado o que aconteceu, nessa quarta-feira, uma junta médica lá do Alberto Einstein em casa, cujo presidente é o doutor Macedo, ele falou que a recuperação minha está sendo fantástica. Tenho de vista a minha vida pregressa, que eu não fumo, não bebo, uma vida muito saudável, graças a Deus. E eu respeitando isso, eu fico livre da colo no final de novembro, começo de dezembro, onde poderia, então, voltar às atividades normais. Mas, candidato, nesse momento, como é que o senhor se sente? Nas condições em que tudo aconteceu, eu me sinto bem. Foi recomendado eu não falar mais 15 minutos, tanto é que, quando ele chegar para o Brasil, a gente vai parar, dar uma descansada meia hora e voltar novamente a conversar. Me sinto bem, gratificado, feliz por ser uma opção de verdade contra tudo que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, em especial no combate à corrupção. Não podemos deixar que um partido que mergulhou o Brasil, na mais profunda crise ética, moral e econômica, volte ao poder com as mesmas personalidades. E você pode ver, tudo é conduzido de dentro da cadeia, pelo senhor Lula, que indica aí um fantoche seu chamado Haddad, que, por incompetência, sequer conseguiu passar para o segundo turno na sua reeleição em São Paulo. Então, eu me sinto feliz por esse lado, por ser um candidato conservador, que respeita a família, que quer fazer negócios com o mundo todo sem um viés ideológico, que quer jogar pesado na questão da violência, até para trazer um pouco de paz à sociedade, em especial as mulheres que vivem aflitas, e seus filhos voltarão em paz ao termo da faculdade, ao termo de um evento festivo qualquer. Então, esse é o que me proponho, unir o povo brasileiro. E a esquerda sempre tentou nos desunir, criando castas, né? Negros contra brancos, nordestinos contra solistas, ricos contra pobres, filhos contra pais na lei da palmada. Um pai não pode corrigir um filho. Qual pai quer dar uma palmada nos filhos? Ninguém quer, mas se você for obrigado a fazer isso, você tem que fazê-lo. O Estado quer usurpa do momento, dessa situação, para punir os pais que, porventura, dão tapa no bumbum de um filho. E nós queremos resgatar a credibilidade do Brasil junto ao mundo aí fora. Saí um pouco do Brasil nos últimos meses, estive na Coreia do Sul, Taiwan, Japão, Israel, Estados Unidos. E é difícil, mesmo não sendo empresário, ser recebido com o manto da desconfiança. O Brasil, que sempre teve muita credibilidade aí fora, pela alegria do seu povo, pelos contratos, pela palavra, pelo aquilo que nós possuímos de bom aqui no Brasil, tudo isso, ao longo dos últimos 13 anos, foi jogado na lata do lixo. Vamos, se essa for a vontade de Deus, recuperar o nosso Brasil. Essa entrevista também é a primeira desde a conclusão do inquérito policial sobre o que aconteceu em Juiz de Fora. A Polícia Federal e o Ministério Público concluíram que o senhor foi vítima de um atentado com motivação política e com premeditação. Eu sei, o senhor já disse que não acredita que ele agiu sozinho. Agora, olhando para trás, quase um mês depois, vai fazer um mês agora, que conclusões o senhor tira daquilo, Duto? Olha, o processo está sendo conduzido por um delegado que, por dois anos, foi o homem de confiança de Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais. A Polícia Federal, eu não quero acusá-la, poderia ser outro delegado até para buscar isenção. Nessa equipe que investiga, temos conhecimento, tem muita gente isenta e outra até simpática à minha causa. Então, eu não quero precipitar uma declaração nesse sentido. a própria tentativa no dia do evento, 6 de setembro, de alguém tentar entrar na Câmara dos Deputados com o nome do agressor, seria um álibi. Se ele consegue, naquele tumulto, cometer o teu ato e sumir, ele teria um álibi poderosíssimo, dizendo que esteve na Câmara dos Deputados. O senhor descobriu isso ainda no hospital? Isso chegou ao meu conhecimento. Que reação o senhor teve quando o senhor disse? Não, é a reação da indignação. Nós não queremos fabricar um responsável nem culpar esse ou aquele partido ou grupo ideológico. Nós queremos buscar a verdade e sinto que não se tem muita dificuldade de chegar à verdade. Afinal de contas, um ato como esse não pode partir da cabeça de uma pessoa de forma isolada. Até o seu depoimento foi muito contraditório em vários momentos. A Polícia Civil também faz um trabalho paralelo em Juiz de Fora. e acredito ainda que a Polícia Federal poderá dar uma resposta a isso. Porque o inquérito, um encerrou e o outro foi instaurado. Então, espera que brevemente temos uma resposta para isso. A política brasileira não pode escambar para esse lado. Eu sou acusado de disseminar o ódio e quem leva a facada sou eu. Justamente nesse aspecto, na denúncia, os procuradores disseram que esse foi um atentado também à democracia. O senhor que sentiu esse ataque na pele é chamado pelos seus advertes. adversários de alguém que não respeita a democracia, não respeita a Constituição. Como é que o senhor responde a essa acusação? Olha, não respeito onde? Dizem que eu ataco negros. Onde você tem um vídeo meu, um áudio atacando negros? O meu sogro é o Paulo Negão. A minha filha tem sangue negro em suas veias. Como pode alguém que integrou o Exército Brasileiro por 17 anos ser racista? Assim como diz que eu ataco mulheres. Onde tem um áudio meu atacando mulheres? A não ser um embate entre eu e a deputada Maria do Rosário, onde ela estava defendendo que um estuprador e homicida menor de idade fosse punido à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sempre lutei pela diminuição da moralidade penal. Naquele momento ela me chama de estuprador. Peraí, o que é isso? Se eu perdi a cabeça, me desculpe, mas a resposta que eu poderia dar para ela não sou estuprador. E eu sou processado exatamente por causa disso. Um tempo atrás fui acusado de perseguir nordestinos. Como? Se meu sogro é de Crateus, a minha filha tem sangue nordestino em suas veias. O Brasil é um só povo. não podemos continuar aceitando a divisão de classe no Brasil como a que mais nos afeta é que eu sou homofóbico. Quando inventaram, quando descobriram entre aspas que eu sou homofóbico, descobri em 2010 um plano do governo de ao combater a homofobia, segundo eles, as escolas do ensino fundamental, ou seja, criancinhas a partir de seis anos de idade assistiriam filmes de meninos se beijando, de meninas se acaricendo. qual o pai? Mesmo tem pai que é gay que é isso para seu filho em sala de aula. Cada um vai se descobrir no futuro e vai levar a sua vida e vai ser feliz. Jamais ofendi e agredi um homossexual. Não sou homofóbico. Esses rótulos jogam para cima de mim porque não pode me chamar de corrupto. É o que eles são. Um dos grandes problemas do Brasil é a corrupção e não tem como me atacar. Até por ocasião da leitura da ação penal 470 Mensalão, o senhor ministro Joaquim Barbosa me cita como o único deputado da base aliada que não foi comprado pelo PT. Há dois anos trabalhamos com isso dentro da Câmara, vi o deputado Onyx Lorenzoni. Nós não podemos, e grande parte do parlamento já concorda com isso, ter líderes partidários que na verdade funcionam como líderes sindicais. Não é dessa maneira. Essa semana recebi via a deputada Tereza Cristina do DEM. Candidato. Opa. Vamos dar uma pausa. Vamos. Quem interrompe a entrevista é o enfermeiro da equipe médica que monitora a recuperação do candidato. Segundo ele, Bolsonaro não deve falar por mais de 10 minutos seguidos para não se cansar. O candidato ainda usa uma bolsa de colostomia para armazenar as fezes enquanto o intestino é poupado para cicatrizar das diferentes lesões. Nessa fase da recuperação, cansaço ou estresse prejudicam o intestino mas também podem gerar uma crise de tosse. Mas logo voltamos a conversar. Me permita retomar relembrando o que o senhor falou agora há pouco no primeiro bloco da nossa entrevista sobre rótulos, os rótulos que se disseminaram a seu respeito. Nesse momento as duas principais campanhas da presidência da república têm combatido fake news, sobretudo em aplicativos de troca de mensagens. Todas as duas campanhas têm sofrido com isso. O que é que o senhor tem feito e como é que o senhor tem combatido essas notícias falsas? Nós temos umas redes sociais que há anos nós alimentamos com verdade. Então temos um exército de seguidores que acredita no que nós postamos. Por exemplo, o candidato do PT agora o Nordeste andou espalhando que eu vou acabar com o Bolsa Família. eles fazem isso em todas as eleições e nós combatemos isso. Lógico que é duro você combater porque eles vão com seus militantes em todos os locais praticamente pregando isso aí. Mas em grande parte temos sucesso no combate a esse fake news e queremos acabar com o Bolsa Família. Mas o senhor diria que pelo outro lado seguidores seus podem também estar disseminando fake news, notícias falsas? Eu não tenho controle sobre milhões de pessoas que me seguem, o outro acaba extrapolando. Agora, quando um seguidor meu extrapola, a culpa cai em cima de mim, como se eu fosse um capitão e tivesse uma tropa a meu comando para cumprir exatamente aquilo que eu falo. Agora, por lá de lá, nós não pregamos fake news, entra nossas mídias sociais, não existe mentira nem atacamos ninguém. Nessas lives que temos feito às oito e meia da noite, eu tenho pego o plano de governo do PT, documento deles, análise da conjuntura, por exemplo, bem como o caderno de tese do PT e do M15 e mostrando por escrito o que está na página deles, como por exemplo, enquanto o Paulo Guedes tem um projeto bastante ousado no Tocante Economia e ele foi claro isso em palestras, dizendo que quem ganha até cinco mínimos não vai pagar imposto de renda. Hoje, quem ganha cinco mínimos já está na faixa dos 27,5% e acima disso uma líquida única de 20%. O que o fake news faz? Esquece, entre aspas, que quem ganha até cinco mínimos não vai pagar imposto de renda e começa a falar você ganha dois mil por mês. Prepare-se para pagar quatrocentos reais de imposto de renda. Mentira! A proposta nossa é ousada e nós queremos realmente recuperar a tabela de imposto de renda e deixar mais dinheiro na mão do cidadão e na mão do empresário. As alíquotas para a classe empresarial também cairão. Queremos seguir o exemplo da Inglaterra de vinte e poucos anos atrás que está na situação crítica bem como o exemplo de Trump nos Estados Unidos onde ele diminuiu de trinta e pouco para vinte e poucos por cento a carga tributária para empresários. Então, os empresários aqueceram a economia o mercado de trabalho voltou a funcionar empresas que tinham saído dos Estados Unidos voltaram para os Estados Unidos e a economia norte-americana está indo muito bem. O senhor deve estar acompanhando um movimento intitulado Ele Não e a sua assessoria deve ter percebido também que depois do movimento de certa maneira o senhor até subiu nas pesquisas de intenção de voto. Que avaliação o senhor faz desse contexto? Olha, você tem que ver quem estava no movimento Ele Não. Artistas que há muito vêm mamando na Lei Rouanet. Não tem quem está no Ele Não que não esteja na Lei Rouanet. A Lei Rouanet é importante para o artista raiz o artista sertanejo aquele que realmente traz consigo a cultura brasileira ninguém quer abandonar a cultura. O que o senhor acredita que depois dele ainda assim subiu nas pesquisas? É que o outro lado que a maioria vê quem é que está me atacando está certo? E ao ver já tira uma já faz uma análise imediata que eles estão errados e nós estamos certos. Será que eu sou tão mal assim? Eu quero o mal de todo mundo, de mulheres, de negros, de nordestinos, de quem recebe Bolsa Família, de pobre. Não é verdade. Eles não podem me chamar de corrupto. Sempre combati a corrupção. Sempre pregui a união de todos nós. Uma só bandeira, um só coração verde e amarelo. Não podemos nos dividir. A esquerda nos dividiu e nós ficamos brigando entre nós. Eu quero a união de todos. Um grande exemplo tive em países como Japão, Coreia do Sul, Israel. Olha o que eles têm. Eles não têm nada. E olha o que eles são. São o primeiro mundo. Agora você vem para o Brasil. Olha o que nós temos. Nós temos tudo. E olha o que nós somos. Não somos nada. Essa política que existe lá fora, que visitei escolas, que visitei o ministro da Agricultura de Israel, entre tantas outras autoridades nesse país, esses exemplos nós queremos trazer para cá. Unindo o povo e governando pelo exemplo, você tira o Brasil do buraco. O senhor citou agora há pouco o imposto de renda. O senhor diria também que a sua assessoria econômica foi mal interpretada em relação ao décimo terceiro salário? Não, foi o general Mourão que ao falar sobre a estrutura remuneratória, que tem uma série de coisas ali, ele se referiu àquilo como jabuticaba. Agora, num momento desse, você não pode dar margem para o inimigo de interpretar. Nunca o Mourão falou em acabar com o décimo terceiro. Qual é a palavra final sobre isso? Aproveitaram uma palavra errada dele para dizer que queremos acabar com o décimo terceiro. agora deixa bem claro, quem é um pouquinho mais velho, lembra em 2002, o PT pregou isso, que os parlamentares, então PFL, PP, aqueles partidos todos, queriam acabar com o décimo terceiro, fundo de garantia, hora, e licença gestante, inventaram isso em cima de um projeto que existia na Câmara, que não era para acabar, era por exemplo, você está com um problema financeiro, você procura o teu patrão, ouve do sindicato, em vez de cair na mão do agiota, ou pegar um empréstimo no banco, o patrão podia adiantar a parte do teu décimo terceiro, você estava com problemas, por exemplo, queria estar no meio de setembro, e você gostaria de dar uma folga para si, chegaria para o patrão, ouvindo ali, ouvido pelo sindicato, e pegasse um desconto em férias, que existe nas Forças Armadas, você pegava 15 dias de desconto em férias, ia dar uma relaxada para voltar com as baterias recarregadas, o PT pegou um projeto desse, que não acabava com os direitos, apenas flexibilizava e passou a massificar, dizendo que iríamos acabar com aquilo, eu quase perdi o meu mandato em 2002, porque eu fui acusado também de querer flexibilizar aquilo tudo, então o PT usa pequenos detalhes para dizer que eles são realmente o que estão preocupados com os trabalhadores e não os demais. Os seus eleitores depositam no senhor uma confiança e uma garantia no combate à corrupção e também à criminalidade, não são questões simples de resolver, muitos antes do senhor fracassaram nesse quesito, qual é a solução? O combate à corrupção é você escolher o seu time de ministros sem o critério político, você pode ver, qual partido assaltou a Petrobras, qual partido esteve envolvido com empreiteiras, são partidos que tiveram os seus ministérios negociados com o governo e esses partidos como regra botam o seu ministro lá para se locupletar, para arranjar dinheiro para os seus afiliados. Questão da violência, nós devemos fazer diferente do que foi feito até agora, o estatuto do desarmamento só aumentou a violência, deu a certeza ao bandido que ao invadir a residência de qualquer um não vai encontrar resistência e mais ainda, olha que coisa esdrúxula, mais ou menos o seguinte, vamos supor que você tenha uma arma legal em casa, entra o marginal duas da manhã, você dá 15 tiros, pega 5 na canela, não mata o cara, você vai ser condenado por tentativa de homicídio, o vagabundo por invasão do domicílio, a pena dele é menor do que a tua, não temos que inverter isso, tem um projeto em Brasília e como presidente teríamos menos dificuldade de aprovar, ou seja, em legítima defesa da vida própria ou de terceiros, na legítima defesa do patrimônio próprio e terceiro, você responde mas não tem punição, isso se chama essa retaguarda jurídica que vale para nós cidadãos de bem e vale para os agentes de segurança, policiais civis e militares, não pode um policial militar após acumprir sua missão duas, três da manhã trocando tiro com marginal com fuzil, onde tem isso no mundo, só no Brasil, ele ser processado que o marginal veio morrer com quatro, cinco tiros naquele momento de tensão enorme, vamos mudar o nosso código penal para dar essa retaguarda jurídica para o cidadão de bens para os policiais, agindo dessa maneira, tenho certeza que a violência diminuirá. falando também sobre corrupção, candidato, mais uma interrupção. Uma nova interrupção na entrevista é feita a pedido da equipe médica, desta vez, Bolsonaro já demonstra cansaço, porque faz pausas maiores entre as frases. Eu retomo a entrevista falando de corrupção. O candidato, o senhor acabou de falar antes dessa nossa pausa sobre criminalidade, mas também sobre corrupção. A respeito desse segundo assunto, o juiz Sérgio Moro divulgou, deu publicidade à delação do ex-ministro Antônio Palocci. Que impacto o senhor acredita que essas revelações terão na urna, no voto? Sempre há um impacto. O Palocci, antes mesmo de qualquer delação, ele já vinha colaborando, ele foi muito próximo do governo, ele conta as entranhas do poder, não tem como ele não fugir da verdade e ele quer colaborar e vem colaborando. Então, parabéns ao Palocci, quem não erra como ser humano? E ele tenta, logicamente, diminuir o dano ocasionado em todo o Brasil com suas ações. Ele é medo disso. Nas últimas campanhas de Dilma Rousseff, gastou-se em torno de um bilhão e meio de reais. E quase um bilhão foi caixa dois. Fala de contratos de cumplicidade com a Petrobras, fala um montão de coisa. Agora, a corrupção está colada no PT. não tem como querer desvincular o que acontece na corrupção do PT. Nós devemos evitar que esse estado de coisa continue no Brasil. O PT não deu certo. É um partido que traiu os trabalhadores, traiu todo mundo. É um partido que tinha um projeto de poder, como o próprio exército disse há pouco. Ele disse. Nós vamos assumir o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Ou seja, ele fala também em tirar poderes do Supremo Tribunal Federal. Ele fala, por exemplo, ali, coisas que, se tivesse na minha boca, seria uma explosão no Brasil. Está na boca dele. Nós pensamos e agimos diferentemente do PT. Se o senhor ganhar as eleições, o senhor não terá um projeto de poder? Não. Não pensamos nisso em posse nenhuma. Até porque, ser presidente do Brasil com tantos problemas, eu sei da responsabilidade como será a minha vida nesses próximos quatro anos. E o que muitas pessoas dizem, é que eu posso ser o ponto de inflexão naquilo que acontece aí. Muitos dizem que eu não sou, não posso ser um bom presidente, mas é aquele necessário para o momento. Mais grave que a corrupção é a questão ideológica. A gente vê jovens universitários, eu não sei o que tem na cabeça, com ações, com atos que não condiz com aquilo que está se formando. É que, em parte, as nossas universidades não formam alguém para o mercado de trabalho no futuro. Está formando militantes. Devemos acabar com isso. Até hoje, o PT defende o regime de Maduro como defendia o regime de Chaves. Nós devemos nos afastar da Venezuela. Temos que dar um pé no traseiro do socialismo, do comunismo. não podemos admitir essa ideologia em nosso Brasil. Será o fim da nossa pátria se o PT conseguir chegar ao poder. Lamento, vou respeitar o resultado das eleições, até porque eu me preparei lá atrás para que tivéssemos uma auditoria por ocasião das eleições e em 2015 aprovei o voto impresso. Lamento o Supremo ter derrubado o argumento da senhora Raquel Dodge dizendo que a impressão do voto comprometia a segurança das eleições. É exatamente o contrário. Mesmo com 5% das sessões com o voto impresso, você teria um retrato no Brasil do que foram as eleições. Procurei o ministro Fux há poucos meses e pedi para ele que pulverizasse pelo Brasil de acordo com a quantidade de eleitores estas sessões com o voto impresso. ele me disse que já havia tomado decisão nesse sentido. Tinha um estudo para ter uma eleição tranquila. Lamentavelmente essa interrogação aparece. O apelo que eu faço àqueles que acreditam em mim é que vamos votar, não vamos nos omitir, não vamos votar em branco, não vamos anular o voto, muito pelo contrário, vamos convencer uma pessoa a votar na gente. O PT, todo mundo já conhece o que é e o que nos espera com o Zé de Seu voltando ao poder. Comigo, a certeza que vocês terão que eu serei realmente não mais um capitão do exército, mas um soldado do Brasil a serviço desse povo que merece e tem tudo para ser feliz. Uma última pergunta, estamos a três dias das eleições, o senhor, eu sei, acredita que vence no primeiro turno, mas se isso não acontecer, quem o senhor acredita que enfrenta num provável segundo turno? Olha, as pesquisas, todo mundo desconfia no Brasil, o Brasil é um país onde não se acredita em quase nada, infelizmente, mas vamos partir do princípio que as pesquisas são essas que estão aí, não fugiremos do candidato do PT, não será nós contra eles, será o Brasil que quer mudanças, o Brasil que não quer mais corrupção, o Brasil que quer que crianças sejam respeitadas na sala de aula, o Brasil que acredita na família, é o Brasil que respeita as religiões, o Brasil que quer conversar com o mundo todo sem o viés ideológico, um país que quer jogar pesado na questão da violência, até para dar paz para as mulheres que são preocupadas com a integridade física dos seus filhos, é um Brasil que quer isso, é um Brasil que quer menos imposto, é um Brasil cujo presidente vai trabalhar em equipe, ninguém vai querer decidir nada sozinho, muita coisa eu não entendo e com boas pessoas e com isenção para escolhermos essa equipe de ministros, nós temos tudo para começar a fazer o Brasil andar. Eu quero agradecer por me conceder essa entrevista. Veja a seguir o dia dos candidatos a presidente da república.